Na maioria das cidades, o Coreto é um lugar para passear com a família e sair com os amigos. É um lugar romântico, perfeito para namorar. Porém, aqui em Francisco Morato não é bem assim. Hoje o Cidade Repórter vai mostrar como está a situação atual aqui do Coreto da nossa cidade. Isso aqui foi esquecido, abandonado. Acho que tá abandonado, né? Muito bagunçado, né? A nossa matéria você acompanha em instantes. A loja de suplementos e produtos naturais mais bonita e com menor preço do estado de São Paulo. Você encontra tudo o que precisa para alcançar o seu objetivo com eficiência. Várias marcas de whey protein, aminoácidos, complexo vitamínico e muito mais. BNC Mercado Natural. O Coreto situado na Praça Belém tem cerca de 53 anos. E por aqui já foram realizadas atividades culturais e religiosas. E também foi ponto de diversos eventos sociais aqui na cidade. Aqui já teve até uma linda fonte, que enfeitava a praça. Porém, os próprios moradores foram danificando esse patrimônio. Até que não sobrou mais nada. Muitas pessoas evitam passar por aqui, por causa do mau cheiro e da sujeira. Hoje em dia, a praça se tornou um abrigo para moradores de rua. Você acha que isso incomoda a população? Acredito que não, porque aqui já se tornou uma área tão abandonada, que pelo menos tá sendo útil pra alguém. Por eles estarem se multiplicando, sem moradia, então eles aglomeram. E pra outras pessoas, eles são incômodos sim. O cheiro por aqui é muito forte. E também tem muita sujeira. É praticamente impossível ficar por aqui por muito tempo. E sem contar que por aqui deve ter pelo menos uns 15 ninhos de pombo. Evani trouxe seu marido para rever a Praça do Coreto, a qual ele não visitava há 23 anos. E de tantas lembranças boas, hoje restou apenas decepção. Trouxe ele para rever o local, totalmente assustado. Nossa, cadê? Onde que é? Gilson mal reconhece a praça. Como que era aqui, mais ou menos? Arborizado, bairro, aqui tinha um chafariz. Eu nem sei onde mais está localizado. E hoje eu estranhei. Por mais que a praça se encontre nessa situação, muitos acreditam que ela pode voltar a ser o que era. Você acha que tem como recuperar ainda? Eu acho que precisa de muito incentivo da prefeitura em cima dos cidadãos, porque eu acho que os próprios cidadãos perderam o interesse no Coreto para depois começar um processo para que meio que a cidade toda ajude. Eu acho que sim. Eu acho que se fazer assim, tipo assim, uma reunião, um abaixo assinado com todas as pessoas, eu acho que melhora assim. Seria, no caso, realmente mudar a postura do cidadão, mas precisaria de uma reforma aí que digamos que imediata. A praça se tornou um ambiente de muita sujeira, já que não possui nenhuma lixeira no local. Papéis, embalagens e restos de comida vão parar diretamente na grama. Até uma casa de cachorro foi construída no meio da praça. Quem visita a praça quase não tem onde sentar, pois de cinco bancos, três estão quebrados. Uma pintura no local ajudaria bastante, já que as paredes estão acabadas e existem pichações por todo o canto. Quem passa por aqui se sente inseguro pela falta de policiamento no local. Não dá pra parar aqui, porque corre o risco também, né? Ser assaltado de dia, de noite. O Morato tá precisando, assim, de mais fiscalização. A prefeitura de Francisco Morato informou que a Praça do Coreto foi inscrita em um edital para ser feita uma reforma no local. Porém, não há uma data definida. E é isso aí, pessoal. Esperamos que realmente tomem uma providência e que recuperem esse monumento que é tão importante aqui em Francisco Morato. O Cidade Repórter vai ficando por aqui. Curta a nossa página e fique ligado em tudo que acontece na nossa região. Tchau! Perfumaria G. Aqui você encontra todos os produtos para cuidar de você e da sua beleza no seu dia a dia. Confira a nossa loja e se surpreenda com a maior variedade de produtos da região. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho